Oi, bem, eu ainda tô sem PC e fazer um vídeo com esse notebook antigo que eu tinha é quase impossível. A única coisa que ela aguenta é eu abrir o OBS e tentar gravar algum react. E não é que fomos agraciados com mais um exposed do Haluca, Julia Felício, Mentiras e Manipulações. Bem, eu ouvi dizer que o Haluca nunca fez aquele exame sexológico, que nunca existiu um laudo. E parece que agora o Yane tá trazendo a verdade nesse vídeo. Bem, então vamos ver aqui qual que é o exposed que o Yane dá no Haluca. O vídeo de hoje vai ser sem risada e sem piada, porque o assunto em questão é muito sério. Como vocês devem se lembrar, em agosto de 2023, o Haluca foi até uma delegacia de proteção à mulher para abrir um boletim de ocorrência contra a Man por assédio sexual. Eu lembro disso, eu lembro disso. Supostamente cometido dois meses antes, em junho de 2023, segundo ele, sob pressão dos seus fãs para trazer mais veracidade para aquilo que ele tava alegando na internet. Então, o Haluca só fez o boletim de ocorrência porque os fãs dele estavam pressionando ele a fazer isso para que trouxesse mais veracidade na história que ele tava trazendo. Estranho também, o Haluca e na delegacia da mulher. Na delegacia da mulher também. Ué, não entendi. A indignação minha é a membro da Bianquinha. Mas não era o Haluca? Enfim. Foi na delegacia da mulher. Aqui estão os papéis. Acabou a brincadeira. Mas vê o cara apostar a sua imagem na tentativa de ajudar alguém. Se deu certo ou não, não importa. Mas ele realmente comprou a briga de outra pessoa. E vê se alguém imputar uma falsa acusação de assédio só porque convém pra sair da situação como vítima porque, como você mesmo disse, Haluca... Eu não tô nem aí o que ela vai mandar o que ela vai fazer. Porque assim, mano, a parada com o Yanni, eu já sabia que ele não ia ser preso por causa disso. Cara, olha que bizarro. Eu queria muito saber qual que é a opinião do advogado do Haluca a respeito desses áudios, dessas coisas que vazaram, que desmentiram ele. Meio que o Haluca não tinha escolha. Não levar isso adiante. Você vai e faz a denúncia de assédio. Quem toma conta disso é a polícia. É como se o Haluca tivesse que manter essa mentira até o final. Eu já sabia, tá ligado? Esses áudios, né? Eu queria abrir um BO, porque estavam falando Ah, ele fez isso, mas você não abriu o BO aos caralhos. Aí eu fui lá, eu abri o BO, entendeu? Esse áudio mostra que, tipo assim, ele só abriu o BO porque o pessoal tava falando. Se o pessoal não tivesse falado nada, ele nem tinha aberto nada. O engraçado é saber também que todas as oportunidades que o Haluca teve, ele veio e ele mentiu. O que estendeu a treta foi o fato de que o Haluca ia, ele mentia público e pouco tempo depois vazava um áudio ou uma call dele dizendo o contrário daquilo que ele tinha dito que não faria ou daquilo que ele tinha dito que não tinha feito. A pessoa quis pagar de certinha, quis pagar de anjim como coitado, como a vítima da situação. Ela só precisava vir e falar a verdade. Mas não, ela escolheu a mentira. Falava, pronto, agora encalha a porra da boca, abri a porra do BO. O que o Haluca não sabia é que a versão apresentada por ele para a polícia de que eu havia enfiado dois dedos na vagina dele enquanto ele estava dormindo ou enquanto ele estava alcoolizado ou enquanto ele estava dormindo e alcoolizado. Ele nunca enfiou pênis na minha vagina, como ele disse que enfiou. Eu nunca pedi para namorar com ele. O que aconteceu foi que eu estava dormindo, eu não estava excitado e ele enfiou a porra do dedo na minha vagina. Mas por que você falou que você estava bêbado? Você estava bêbado ou você estava dormindo? Eu falei que eu estava bêbado e dormindo. Tem uma coisa que eu tenho certeza que o Haluca se arrepende pra caralho foi de ter feito essa live com a Bianquinha. O advogado do Haluca deve ficar puto. Por que você fez essa live? Pelo amor de Deus, você se complicou demais. Eu bebi tanto que eu apaguei de tão bêbado que eu estava. Sim, foram três diversões apresentadas por ele. se configura num crime de estupro e não de assédio. Então, quando o Haluca vai, ele conta mentirinha pra polícia achando que cairia como assédio. O que também é curioso. Sempre a mesma acusação de crime rodeando a mesma pessoa. Tem alguma coisa de estranho aí. E é que sim, cara, você acha mesmo que tem como eu chegar lá na delegacia da mulher e falar pra exigir pra eles, pra fazer um formulário lá, pra eu fazer um teste no ML? Mas todo mundo faz esse teste, é obrigatório a lei? Quando acontece um caso desse? Se eu não me engano, toda pessoa que ela é vítima de um crime sexual, ela é obrigada a fazer esse exame do ML. Então, o que eu acho que aconteceu foi que o Haluca não sabia. Iria se escalar pra isso. Ele só pensou, ah, vou acusar aqui o cara de assédio. Igual teve o áudio ali que ele falou, não, vou acusar o cara aqui, não sabia que o cara ia ser preso. Só que ele não imaginava que o que ele estava falando ia escalar pra um inquérito e uma investigação de um crime de estupro. Então, escalou pra algo que não está no controle do Haluca. Aliás, toda essa situação nunca teve no controle do Haluca. Desde quando ele mentiu pela primeira vez sobre o Jean até agora. Sabe por que que eles me pediram? Eu falei, eu não falei que eu fui estupro. Mas você, meu amor, mas você falou assim, eu tive esse negócio do dedo, não sei o que, e eles falaram, bom, isso se enquadra é isso, então é isso. Você que eu toco a filha agora há pouco? Mas eu não entendi o que você está querendo chegar com isso, meu amor. Não entendi não. Eu falei que eu não sabia que o dedo era estupro. E daí, o que você refere na sua história? Se eu não me engano, o exame seria o exame sexológico, que é o exame que mostra que houve algum tipo de, tem laceração, houve algum tipo de penetração no órgão genital. Um desses exames é o exame sexológico. E de uma forma bem resumida, é um exame realizado por um médico legista do IML, onde ele vai identificar possíveis lesões e eventuais causas no corpo da vítima. Como é de praxe, a delegacia entrega a requisição para a vítima, a vítima vai até o IML, e lá ela solicita a realização do exame sexológico. Os fatos que eu estou falando para vocês podem ser confirmados pelos amigos íntimos do Haluca, os mesmos que incentivaram ele até a delegacia para abrir o boletim de ocorrência contra a mãe. A palavra da vítima, né, pesa mais... E Zui Barra Ana discutindo sobre direito criminal com a minha atual sócia e advogada criminalista responsável pelo caso, doutora Amanda Flinker. Mais nesse tipo de caso, entendeu? Não, mas a minha dúvida é... Ele falou pra ti que havia sido estuprado? Hum... A advogada pergunta pra ela, ó, ele falou que foi estuprado? Não, não, ele falou que tinha sido assediado. Ele não sabia que a situação que ele narrou se enquadrava com o estupro. Ele ficou sabendo só depois quando ele foi fazer o exame de corpo de delito. Quando ele foi... Os próprios amigos íntimos do Haluca confirmam que ele foi fazer o exame de corpo de delito. ...fazer o exame de corpo de delito. Pra ele foi um assédio. E aí, quando ele chegou pra fazer o corpo de delito... Boa parte do que aconteceu depois da treta foram movidos por... Esses fãs aí quiseram se meter no meio e acabaram complicando ainda mais. Com fãs desse tipo, ninguém precisa de hater. ...de dedo. E aí sim, foi dito pra ele que a situação que ele tinha passado era um estupro. Entendeu? Era nova, eu tava com dúvida mesmo. Mas obrigada. Essa doutora Amanda Flinker, ela vai, ela jogou a trepe e a menina caiu com um pato, velho. Não pode ser levada a público. Você tá vendo o carimbo da minha linha embaixo? Não pode ser levada a público, mas... Passou pro Bianquinha. Eu vou analisar como médico isso aqui. Pode analisar, filha. Pega o seu tempo. É, Raluca, isso aqui é só uma prova de que você fez o exame. Disclaimer. Na verdade, era apenas uma requisição. Tá vendo o que tá escrito aí embaixo? Embaixo das características da ocorrência. Isso, vai. Mente. Especificamente. Mente, manipula. Leia, leia, Benquinha. Não liga assim. Vai, mente, manipula mais. Não lê em voz alta. Não pode. Se lê em voz alta, a polícia vai comer meu cu. Não, pô. Mas pode passar pros outros assim. Não foda-se. Cara, não fala nada esse exame, Raluca. Características da ocorrência. Não fala nada. Você viu o que é escrito aí? Não fala nada, né? É o que você delatou. Não é o resultado. Isso, meu amor. Eu não falei nenhuma. Eu não falei muita palavra estu, filha. Eu falei assédio. Eles se consideraram isso. Tudo bem, mas isso não é uma prova. Isso não é laudo nenhum. Isso é uma prova de que você fez o exame. Só isso. E se eu dissesse pra vocês que tudo isso é mentira? Caralho. Eu nunca fui no IML. Nem fudendo. Eu nunca fui realizar o exame. Nem fudendo. Se você que está assistindo esse vídeo e esteja desconfiando de alguma coisa que eu tô falando, saiba que antes de eu gravar esse vídeo, eu entrei em contato com a Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, junto com o Instituto Médico Legal, pra ter toda a informação por escrito sobre tudo o que aconteceu. A Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, o IML, me confirmou oficialmente. O Raluca nunca foi fazer o exame sexológico. Nunca. Vai se fuder pra caralho, menor. Mano, se o que o Yanni tá falando aqui for... Nossa, meu amigo. O exposed final. A mentira final. Nunca fez o exame. Só que diferente do Raluca, eu não vou utilizar documentos em segredo de justiça pra que outros criadores de conteúdo possam replicar isso de uma maneira incerta antes que a justiça faça o que deve ser feito. Ah, então ele não vai mostrar o bagulho. Mas falou, ó, confirmou aqui que nunca fez o exame, mas ele não vai mostrar. Eu preciso que vocês entendam que o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é simplesmente pra me defender do que foi dito naquela live onde ela participou com a Bianquinha e foi replicando isso pra milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu tô falando no exame, então estupro consumado não é nada, Bianquinha. Não vai escrever isso. Ele falou que o exame é pra estupro consumado. Estupro consumado, tá literalmente... Era a requisição do exame de estupro consumado, mas não era o resultado final do estupro consumado. Caramba. Mais uma mentira, hein? Caramba. É realmente escrito estupro consumado aqui, caralho. A essa altura do campeonato, você que tá assistindo esse vídeo deve estar se perguntando como que foi chegar nessa situação. E eu vou te explicar. O Haluca nunca teve a intenção de me acusar de estupro. A intenção dele era me acusar de assédio. Só que o que ele não sabia é que as alegações que ele havia feito na delegacia sobre mim abririam precedentes pra algo muito maior, muito pior do que ele nunca imaginou. Ele teria que manter a mentira dele até o final. Ou seja, o Haluca nunca teve escolha de não continuar com essa mentira. Ele mentiu. Ah, vou acusar mais alguém de assédio. Coisa comum, né? No meio da bolha do Haluca. Ele sempre acusa alguém de assédio. Como o Yannick tá falando aqui, o Haluca não tava imaginando que essa falsa acusação de assédio, pelo menos supostamente aqui, queria acabar se escalando pra um bagulho de estupro. Então, quando a polícia pega pra investigar, ela vai até o final. Meio que o Haluca não tinha escolha. Ele tinha que manter essa mentira pra ele não falar Não, pera aí, não foi muito bem assim que aconteceu. O Haluca não imaginou que aquela mentira dele exigiria um exame sexológico pra que ele mostrasse veracidade nas mentiras que ele tava contando. Só que depois que ele contou aquela mentira, ele só tinha duas opções. Ou ele faria o exame e mostraria que não existiriam lesões e aí ia complicar as coisas pra ele. Ou ele usaria aquela requisição que ele recebeu da delegacia da mulher como algo verdadeiro e positivo de um estupro. Que foi exatamente o que ele fez. Rebeca, o laudo deu estupro consumado, mesmo depois de um mês. Nem fudendo. Ainda tinha lesão? Puta que pariu. Eu tô chorando, cara. Eu ainda não tenho resposta pro meu. É por isso que ele tava se mostrando tão preocupado comigo. Agora faz sentido. Ele não falou nada. Só anotou no papel. Mas é, tinha lesão. Pior que quando ele abriu minha xoxota. Doeu. Caralho. Mano, então, me deram um papel. E aí eu entreguei na delegacia. Só que eles falaram que tem um prazo pra sair o laudo. E aí, tipo, eu teria um retorno. E se eu não tivesse, se passasse, tipo, 30 dias, eu não tivesse tido retorno. Era pra eu ir lá na delegacia do Brooklyn. Que é que eu tenho que ir no dia 4, inclusive. Deixa eu olhar aqui os papéis. Se eu não me engano, essa Rebeca, ela também acusou um outro cara de estupro. Eu acho que é o Victor Mulinário o nome do cara. Enfim, é um outro envolvido da treta aí. É outro cara que só entrou no meio depois também. Ela falou que ela foi estuprada. E ela parece que, enfim, fez o exame. Sei lá, se esse cara foi preso ou se não foi. Eu não faço ideia de como tá o andamento do problema dela. O quão ignorante uma pessoa precisa ser pra acreditar que mentir pra polícia seria igual mentir pra internet. A pessoa mentiu pros fãs. A pessoa mentiu pra todo mundo que tava naquela live. Ela mentiu pra Deus e o mundo. Ela mentiu pra todo mundo que chegava perto dela. Tudo pra manter essa grande mentira até o final. Falando pra todo mundo que ela tinha o resultado do exame. Que ela tinha feito o exame. Que o médico legista tinha dado o ok pra ela. E que eu era um grande estupro. Eu pensava que o único motivo pra uma pessoa fazer o teste no ML lá, o do exame. Era se tivesse algum resquício de seme na vagina. Mas não, pelo visto é tipo assim. Só se tiver lesão já é... Imagina se o Haluka tem relação com esse Koyane, de fato, com sentidas. E depois ele fala, não, não foi com sentido não. Aí tá lá o DNA do cara. Meu Deus do céu. Mas o que que isso tem a ver, cara? Me diz. Como assim que isso tem a ver? Qual a diferença de você fazer ou não o teste? Você pegou e você postou. Eu tenho aqui a prova. Tem a prova aqui, ó. Ó, você quer prova? Não é. Cara, você não tá entendendo? Eu já sei o resultado do laudo. Eu já sei o resultado do laudo. Mas não tenho permissão de dizer publicamente. Mas eu não tenho mesmo. Inclusive, foi um crime que a Rebeca fez de falar publicamente sobre isso. Mas ela, você tem ou não tem o resultado do laudo? Eu tenho no B.O. O resultado... Sim, é no laudo. Só que não tenho... É, explicitamente, tipo, tudo que foi visto lá na minha vagina. Mas você falou que demora 30 dias? Porque ele não falou o que que foi... O que aconteceu. Ele falou o que aconteceu... A louca você não pega na mentira se enrolando sozinho. Eu não posso falar. Se enrolando sozinho. O que aconteceu aquilo lá. Só que ele não falou que se houve rompimento de ime. Onde que foi a lesão. Ele não falou isso. Isso vai ser daqui 30 dias. Foi o que ela falou pra todo mundo. Que eu era isso. Que eu era aquilo. E que ela já tinha o resultado do laudo. E que ela tinha feito o exame. E que o médico tinha olhado pra ela. E que ela tava lesionada. E como ela tinha sido machucada. E como ela tava dolorida. Pra no final ser uma grande mentira. O quão longe você foi, Raluca. Caralho, ele tá brabo. O quão longe você foi por uma mentira. O quão longe você foi pra salvar sua carreira na internet. Eu falei pra você, Raluca. E se você bancasse e desperta comigo. Eu ia até o final. Pra mostrar a verdade. Tô no grosso, né? Tô falando igual a mim, né? Caralho, ele tá brabão, mano. Porra, o Iane mandou bem aqui, hein, mano. Puta que pariu, hein. Mostrou que os bagués roxos, hein, mano. Vai colocar você no seu devido lugar. E é exatamente o que a justiça vai fazer com você. Por tudo que você fez na minha vida. Por tudo. Enfim, e aí, dando cuidado. Fui muito na dica. Quem que é assediada ou estuprada, né? Estuprada entre muitas aspas. Que posta stories dando risada. Quem que sofre um crime desse. E vai fazer stories dando risadinha. Fui o dedo no cu dele. Ainda faz não. Enfia o dedo no cu dele. Dando risada. Filha da... Tem que ser muito do desgraçado. Pra poder cair no papo desse. Aí, ó. Quem que dá risada depois de um crime desse, mano? Quem que dá risadinha assim? Quem que fica desse jeito, tá? Vai se fuder, mano. A Rebeca notou que tinha algo de errado comigo. Ah, tinha algo de errado. Já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar. E tava visivelmente traumatizado. Olha como é que tava visivelmente traumatizado. É. Dando risadinha. Falando que foi engraçado. Mano, era muito engraçado. Já que eu não... Engraçado. Foi engraçado. Só que o dedo no cu dele. Porra, o Yane também não podia acusar o Haloco de estupro, então? Porque o Haloco assucou o dedo no cu dele. E você pode acusar o Haloco de estupro também. Pronto, você equilibra o jogo. Não conseguia formular uma frase sem chorar. Eu falei que eu comi o cu dele. Tava visivel. Não. Eu comi o cu dele. Não, mas eu fui vítima de um crime de assédio. Eu fui vítima de um crime de estupro. Ele socou os dedos na minha vagina. Nossa, mano. Puta que pariu. Tudo fudido. Bando de fudido desgraçado. Também devem estar se perguntando se eu poderia estar falando sobre tudo isso abertamente. Já que ele tem que estar em seguida de justiça. Visto que o Haloco usou um documento que era privado e expôs a público. Sim. Eu posso vir a público e me defender e falar exatamente também o meu lado. Tentar advogado de Haloco e Haloco me processar pedindo um silenciamento da internet. Olha o meu vídeo aí. Pra me calar sobre o que vocês fizeram com a minha vida e a mentira que o seu cliente contou. Depois de tudo que ele fez contra a minha vida, contando aquela mentira, eu ficar quieto ou vocês tentarem me silenciar. Não adianta tentar me silenciar. Porque eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade até o final. Diferente do caso do Haloco e do Hulk BR, eu não vou abrir mão da produção de provas. Eu vou fazer questão de mostrar pra justiça e pra internet que tudo isso não passou de uma grande mentira orquestrada por uma pessoa que exige empatia por uma falsa acusação de estupro e assédio. Tudo isso com a intenção de desviar o foco de todas as atrocidades que fez no passado e continua fazendo e que irá fazendo no futuro. Dito isso, eu complemento que assim que o inquérito policial for encerrado, eu vou seguir com o meu processo contra a difamação que a mim foi feita e contra todos os envolvidos e fãs de Haluka que ultrapassaram o limite do respeito. Opa, opa, opa. Ana Barbistar. Peraí, essa menina não é aquela menina lá que falou que o Hulk BR também tinha que me processar? E eu também tô lembrado que acho que foi ela que vazou aqueles áudios falando que o Haluka se masturbava e que não sei o quê. E também tava atacando o meu advogado, que é o Dr. João de Senzi, falando que ele era um gordo, que ele era um viado, que não era pra ele se meter em alguma coisa. Eu acho que eu ouvi um áudio assim, inclusive eu vou procurar e vou deixar aí na edição pra vocês poderem ouvir as coisas que esse pessoal tá falando. Que ele pegou e vazou esse negócio, esse bagulho aí de quando entraram na Deep Web, entendeu? E isso tá show. Ah, o Senzi tem que encerrar também, então. A gente quer que o Senzi vá pra puta que pariu, velho. Sério. É, ele tá nervosinho por causa de um negócio que não veio a público, entendeu? Vai e resolve no off. Resolve no off essa merda. Puta que pariu. Se tá no off, fica no off. Puta que pariu. Que ódio desse gordo, gay, viado, filho da puta. Mas eu quero que vocês acreditem em mim quando eu digo que eu vou sustentar tudo o que eu falei até o final. Haluka, nos vemos na justiça. Um grande beijo. Caralho, cuidado esse negócio de beijo aí, vamos falar que você tá assediando os outros também, vai com calma, pô. Nota de esclarecimento. Por orientação da advogada Amanda Flinker, que me representa nos autos do inquérito policial instaurado para averiguar a prática de eventual delito cometido em desfavor de Júlia Felice da Silva, traço Haluka, informo que esse foi meu último conteúdo produzido envolvendo direta ou indiretamente os temas Haluka, inquérito policial e processo criminal. Como referido no vídeo, todas as medidas cabíveis em relação a Júlia Felice da Silva, traço Haluka, e aos demais envolvidos que deliberadamente se inseriram nessa situação, serão tomadas juntas as autoridades competentes. Iane Sabonji de Melo Esse foi o vídeo do Iane, eu vou dar meu like. Valeu meu like, realmente valeu meu like. E é isso. Iane, boa sorte aí pra você, que dê tudo certo. E claro, dá o like e se inscreve. E pessoal, novamente, desculpem eu estar fazendo o react, eu sei que a qualidade do react também não vai estar muito legal, mas é porque, de novo, eu tô sem PC e eu tô só no notebook antigo e aqui não aguento fazer quase nada. Então, esperem aí até segunda-feira, que eu já vou estar com PC de novo, e aí eu vou conseguir fazer um bom vídeo pra vocês. Tamo junto e mais. Yo, são unidas! Bem-vindos ao Laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal.